E hoje a gente vai mostrar pra você a diferença entre a L1250, as principais, né, e a L121. Então se você veio nesse vídeo pra saber disso, tomar sua decisão de compra, você tá no vídeo certo. Ou até mesmo pra você tomar conhecimento e passar pra alguém. E aí você pode compartilhar esse vídeo pra pessoa. E eu te peço também que já dá um like aí pra isso. Agora tem um detalhe que eu tenho que te avisar. São as duas impressoras mais baratas da Epson. É isso mesmo. Então hoje são as impressoras que são mais em conta no mercado e que são da Epson aí. Então você pode ficar nesse vídeo. Se você quer comprar impressora com preço bom, que é só impressora, você não precisa de uma multifuncional, você tá no vídeo certo, como eu disse. Tá bom? Outro detalhe, tem aqui embaixo o nosso blog. Então se você quiser saber muito mais informações, além do que eu estou falando aqui, especificações delas, dos dois modelos, o comparativo, só você acessar o nosso blog e também os links de compra das impressoras, dos suprimentos delas, das tintas paralelas, de tudo, tá na descrição. Beleza? Bora pro vídeo. Então agora, tão esperado, nós vamos falar das diferenças da L1250 e da L121. Então a primeira diferença é o seguinte, no design ali da carcaça, quando você olha a impressora aí de frente, você vai ver que a impressora L1250, ela tem, na verdade, um design muito parecido com a L32. Então ela tem uns tanques de tinta na frente ali e ela também, além de ter esse tanque de tinta na frente, são tanques de tinta 65ml. E ela tem uma vantagem, ela tem uma abertura ali frontal e também você pode levantar a tampa, isso facilita você limpar, tirar um papel encravado e tal. Já na L121, você vê que o design dela, além de ter os tanques frontais, são laterais. Os tanques de tinta são laterais e os tanques são menores, são de 40ml, quer dizer que ela vem com refil de 40ml pra você colocar. Apesar de que, vocês vão ver mais à frente, que ela usa o refil 664, eu vou explicar isso detalhadamente, que são maiores. Isso aí é na primeira recarga, então ela utiliza de 40ml. Por isso que o pessoal acha que ela vai dar um rendimento melhor, porque realmente ela tem menos tinta ali. Mas também tem uma outra desvantagem nela, né? Em relação a isso, tem a desvantagem de você não conseguir abrir ela pra você mexer ali. Então como você não consegue abrir, ela só tem uma tampinha na frente pra você tirar o papel encravado e tal, ela é o mesmo sistema antigo da outra. O painel dela fica em cima, o da L1250 fica mais na frente, então essas são as diferenças ali de carcaça. Ou seja, a L1250 tem uma carcaça um pouco com design mais novo, mais pras novos equipamentos da Epson. E a L120 pro mais antigo, aqueles primeiros que foram lançados lá no início, a L355, L365, L380 e etc, ok? Então o segundo item aqui da diferença entre esses dois equipamentos é que a L121 usa o refil 664. Ou seja, apesar de ela ter um tanque de 40ml, ela usa um refil de 70. Então quando você for comprar lá, vai ser um de 70, você vai colocar, vai encher o tanque e depois vai sobrar um pouquinho de tinta pra você colocar depois. E completando. Já a L1250 usa o refil 544, que é o mesmo refil da L3250, da L3210, da L3150, etc. Que é muito utilizado hoje no mercado. Eles são de 65ml. Então o que ocorre com isso? Eles têm um valor, né? Esse 544, por exemplo, R$55 no mercado. E o meia, 64 de R$45, dá uma diferença de preço aí. O meia, vamos dizer assim, o meia e 64 são um pouco mais baratos. Se você for botar na ponta do lápis, as duas imprimem a mesma quantidade, tá? A quantidade de impressão, de rendimento depois que você usa na L121. Saúda a primeira vez, porque a primeira vez vai ver com 40ml, que eu quero deixar isso bem claro. Já depois, quando você for carregar, ela vai ter o mesmo rendimento que tem a L1250, porque o refil é esse refil de 70ml, tá bom? O terceiro tópico em relação a isso, das diferenças, é o seguinte. É em questão à conectividade. A L121 só possui USB, você não vai poder conectar via Wi-Fi. Já a L1250 você possui Wi-Fi, Wi-Fi direto possui USB, ainda tem uma outra vantagem. A L1250 você consegue conectar por ela, ter Wi-Fi, com os aplicativos, igual o SmartPaneon da Epson. E aí você consegue trabalhar com ele e ter outros recursos inúmeros aí com esse aplicativo, que eu já mostrei em outros vídeos aí, você vai olhar no canal. Inclusive, eu mostro isso em vários vídeos da L3250 e de outros equipamentos, tá bom? Dá uma olhada lá. Mas enfim, esse é o terceiro tópico. O quarto item aqui, né, de diferença, é um tópico simples, que é a energia, né? Quanto que gasta esse equipamento, né? Sendo que jato de títer geralmente gasta pouco. E se for só impressora, gasta menos ainda. No caso da L121, ela gasta 10 watts imprimindo. Se você estiver imprimindo aí, ela vai gastar 10 watts apenas, quer dizer, bem pouco, né? E a L1250, apenas 12 watts. Essa é a diferença das duas. Então, a L121 é um pouquinho mais econômica. Então, ela ganha nesse quesito da L1250. No quinto tópico, vamos falar de velocidade de impressão. São impressoras pequenas para uso doméstico, tá? Bem claro que eu quero deixar isso para você aí. Não são impressoras para imprimir grandes volumes. Mas, na verdade, o que acontece? A L1250 é um pouquinho, um pouquinho, pouca coisa mais rápida mesmo do que a L121. Ela imprime 10 páginas em preto e branco, velocidade de 10 páginas por minuto em preto e branco. E a L121 vai imprimir 9. Já na questão Collor, a L1250 imprime 5 páginas, é prometido imprimir 5 páginas por minuto. E já a L1250, quer dizer que no quesito colorido, ela imprime praticamente a mesma coisa, não vai dar diferença. Agora, por que isso? Por causa da resolução, tá, gente? Isso tem a ver com a resolução, porque a resolução da outra é bem mais alta e uma bem mais baixa. Então, quando chega no colorido, a L121 não muda muito essa questão, a velocidade, porque ela vai manter a resolução, tá bom? Mais baixa, vamos dizer assim, tá certo? E o sexto item é justamente a resolução. Não, né? Já que eu falei de velocidade, eu tinha que falar de resolução. A resolução da L121 é de 720 por 720 dpi. Aí, razoavelmente boa, não vou dizer perda das outras impressoras, é baixa, mas pra fazer texto, fazer algumas imagens, fazer até fotografia, dá pra fazer. Não vai ficar aquela qualidade, né? Mas dá pra fazer. Já a L1250, além dela ter alguns outros recursos mais novos, que a gente vai ver mais à frente de diferença, ela tem uma resolução de 5.760 por 1.440. Então, a resolução da L1250 é bem melhor se você for trabalhar com foto, for trabalhar com algumas coisas que precisam de uma qualidade mais alta. Sétimo item é o seguinte, são as almofadas de tinta aí, né? Que todo mundo fica preocupado. Então, na L1250 é muito mais fácil você trocar. Você vai lá atrás, igual você vai na L3250, tira o parafusinho, arranca a almofada e você mesmo troca. Na L121 não tem como você fazer isso. É um pouquinho mais difícil, você teria que levar na L1250 porque tem uma carcaça. Não é que eu não digo porque não dá pra trocar. Alguns usuários, mais assim, hábeis, vai poder conseguir, né? Às vezes consegue trocar, mas geralmente ela tem uma dificuldade maior pela carcaça dela que você tem que arrancar toda ali pra fazer essa troca, beleza? Inclusive, eu tenho um vídeo aí falando de almofadas de tinta, cartucho de manutenção, qual a diferença que tem, vai estar aqui no card, você pode olhar, dá uma olhadinha nele lá, tá bom? Pra você ver as diferenças que tem pra você entender isso melhor. E tem um outro também, bem antigo, pra você entender como que a L121 tem o dispenser, eu tenho lá como que você troca o dispenser de um impressor. É um vídeo mais antigo, eu vou deixar o outro card dele aqui. Ele é bem mais antigo, mas é das impressoras antigas da época. Você vai entender como que é a caixinha de manutenção dela, o dispenser dela lá. Só pra você olhar esse vídeo, você vai entender como é que a L121 tem a caixa de manutenção, ok? O oitavo item da lista é o seguinte, a L1250 você consegue fazer impressões sem borda até 10x15. Na L121 você não consegue. É mais um item que a L1250 tem um recurso melhor. Ou seja, como eu disse, pra fotos, a L1250 vai te atender perfeitamente, igual era, igual é a 3250, ok? Então essa é a diferença em questão de possibilidade de imprimir sem borda pra fazer fotos 10x15. O nono item que é de diferente é o seguinte, vocês viram que são duas impressoras. São duas impressoras, não são multifuncionais. Então qual que seria a diferença nesse item aqui? É que a L1250, apesar de ser uma impressora, ela tem a possibilidade de você escanear. Mas como, Fábio? Pelo app, você usar o SmartPen, usar o escaneamento dele, fazer com o celular. E você consegue imprimir fazendo isso. Você faz o escaneamento pelo celular, usa o SmartPen, manda pra impressora e imprime. E já a L121 você não vai conseguir fazer dessa forma, tá? A L1250 já tem essa possibilidade. Então esse é o nono item de diferença de uma pra outra. O décimo item é um item que é muito assim, foi novo, lançado pela Epson, que é uma diferença que a gente tem que considerar, que é a composição de tinta preta, né? Na L1250 você consegue fazer isso também. Já na L121 você não tem esse recurso no software dela lá. Mas na L1250 sim, pode ser até que eles implementem depois, mas por enquanto não tinha esse recurso. Então a L1250 tem o recurso de composição de tinta preta. Qual é esse recurso? Esse recurso possibilita, à medida que vai acabando sua tinta preta, você usa as coloridas pra compor. Então ele para de usar ali pra você comprar. Às vezes chegou num momento, tem pouca tinta preta, ainda tem que imprimir em preto. Você tá no final, você não pode deixar acabar. Não é porque acabou a tinta preta, porque chegou no final, não tem como você usar mais. Você vai ter que comprar, mas não dá pra você comprar. Tá no final de semana, tá num lugar que não dá pra você fazer. Você vai usar a composição. Então esse recurso você marca lá, ele anula a tinta preta, não utiliza mais a tinta preta e vai usar só os coloridos e vai misturar os três pra fazer o preto composto. Não vai ficar um preto tão vívido, mas vai resolver o seu problema de impressão em preto. Beleza? Então esse é um recurso diferente. É mais uma diferença da L1250 pra L1221. O décimo primeiro item são mais três recursos que complementam o décimo item aí, né? O que são esses recursos? São o rascunho vívido, tá bom? A possibilidade de otimização de foto e o comando por voz. O que é esse rascunho vívido? Esse rascunho vívido é o seguinte, tem uma diferença. Antes tinha aquela coisa, né? Rascunho, o normal, e tinha o item lá de alta qualidade. Vamos dizer assim, no drive da impressora. Hoje tem um intermediário que é o rascunho vívido. Ele é mais rápido, igual o rascunho, mas tem uma qualidade próxima do normal. Em testes que a gente fez, você vê o teste, por exemplo, vou dar um exemplo só, da L3250, que tem um vídeo aí de review que a gente mostrou os testes, você vai ver que tem pouquíssima diferença. Então dá pra você imprimir em rascunho vívido, tá? E você não vai ter problema. Parece que é muito próximo do normal, muito próximo mesmo. Então dá pra você fazer vários trabalhos com ele sem problema nenhum. Já a otimização de foto é o seguinte, é uma melhoria que teve nessas impressoras, nesse driver novo. Quando você escaneia uma foto, joga uma foto pra imprimir e tal, a hora que você imprime ela, ela melhora a qualidade. Ela aviva mais as cores ali. É o próprio drive, é um trabalho que é feito ali interno. Então o que ele faz? Ele melhora a qualidade da foto na impressão. O objetivo é esse. Quando você ativa esse recurso, você pode deixar ele desativado, mas se você deixar ele ativado, ele tenta corrigir alguma coisa na foto pra na hora que ela imprimir, ela ficar melhor, tá? A foto fica bem com a mais qualidade, sai mais viva do que as outras fotos quando não tinha esse recurso. E o comando de voz, nada mais é que você usar um recurso como a Alexa, por exemplo, vinculado aí ao SmartPane, vinculado ao seu celular, pra você poder mandar imprimir pro comando de voz. Sem você precisar de ali, teclar, você manda ela imprimir ou puxar um arquivo, ela vai fazer isso via comando de voz, tá? Mas você tem que ter um aplicativo de comando de voz vinculado a isso. Aí você consegue fazer essa impressão, tá bom? Via comando de voz. E a L121 não tem nenhum desses recursos. Então, assim, você só consegue fazer isso que eu estou dizendo na L1250. Na L121 você não consegue fazer esse tipo de recurso, porque não tem suporte, tá? Pelo menos até agora, quando eu estou fazendo esse vídeo, não tinha isso lá, só se o pessoal atualizar. Mas até agora não existe esse recurso nos drives dela, tá bom? Décimo segundo item é a garantia. Olha, ou seja, a garantia dessa impressora é o seguinte, a L1250 tem a garantia de dois anos se você levar no site da Epson e registrar. Já a L121, não, só tem um ano de garantia. Então ela perde também nisso. Você só consegue ter um ano de garantia nela. Não mais aqueles dois anos que a Epson está oferecendo nesses equipamentos novos, nessa nova remédio de equipamento. Beleza? Então esse é o décimo segundo item. E agora vamos falar agora de preço. Já não é uma diferença, mas vamos falar de preço, tá? Dela aí. Já não é um item mais, já é uma consideração que eu vou fazer aqui agora. É o seguinte. Se você for comprar, se você for comprar hoje, tá? Hoje, na atualidade, uma L1250, ela está entre 900, você pode encontrar ela 900 a 1.100 reais. É isso mesmo. Ela está com um precinho assim um pouquinho mais alto, bem mais salgado, né? Está quase perto de outros equipamentos aí, de mesmo jeito, mesmo grau. Só que a L121, você encontra ela de 700 aí e 55, 45 até 900 reais. Então você tem que ver aonde você vai comprar. E agora, Fábio, para que serve? Para quem serve? Alguns detalhes e tal. Um detalhe que eu quero falar, um detalhe bem interessante, é para as pessoas que querem, perguntaram muito, né? É sobre tatuagem, tá? Você pode usar, por exemplo, porque muita gente pergunta isso, tá? Um primeiro detalhe, você pode usar essa impressora L121 para tatuagem. Olha, gente, eu não aconselho. Por quê? Essa L121, ela não tem aquele recurso de composição de tinta, tá bom? Preta ali, que você pode isolar. E aí tem um vídeo que eu mostro como que eu fiz isso, tá? Numa impressora L3250. Já a L1250, aí você vai falar assim, ah, mas você pode usar na L1250? A L1250 você poderia, porque ela tem esse recurso de composição de tinta, fazer o mesmo procedimento. Mas, depois de muito tempo, eu já falei isso em algumas pessoas que eu respondi aí sobre a questão de tatuagem, eu aconselho você a usar uma preta e branca. Você comprar uma impressora preta e branca, colocar só a tinta de tatuagem nela. Se você quiser comprar e usar a colorida, tem que ser a colorida com tinta de tatuagem, tem que ser a L1250 e não a L121, tá bom? Agora, qual a vantagem da L121 em relação à L1250? A vantagem que eu vejo é que a L121, por ela ter esse recurso de você colocar tinta e não ter problema do ecofit ali, e ela ter, trabalhar com a resolução mais baixa, pra sublimação ela é melhor, tá? E o tanque dela e o recurso dela é melhor. Então, pra sublimação, você que trabalha com sublimação, eu optaria pela L121 e não optaria pela L1250 pra adaptar. Pra quem quer adaptar, porque ela não veio pra isso, mas a maioria eu sei que adapta, por isso que eu estou falando isso. Então a L1250, ela tem um tanque, né, igual a L3110, aquelas impressoras, então o tanque dela não é legal. Pra quem vai botar tinta sublimática nisso aí, vai dar muito problema, eu não aconselho usar, tá? É isso que eu ia falar. Agora, se a pessoa quer usar, se você não vai usar pra isso que eu disse aqui, que é tatuagem, eu citei isso porque são os mais assim, né, mais complicadinhos assim, é uma coisa que você tá adaptando pra poder usar no sistema, você vai usar pra casa, pra escritório, pra quem quer trabalhar num pequeno escritório, que eu digo, tá? Porque são impressoras com ciclo de página muito baixo. E até quero citar aqui que as duas é pra assim, se você tem um ciclo de até 1.200 páginas por mês, no máximo, não é pra você imprimir duas, três mil, quatro mil, tem muita gente que eu já vi fazer isso, pegar uma L, uma antiga L120, né, que é a L21 e substituta dela, e quer imprimir milhares de páginas. Pô, vai aguentar, não sei, vai ficar um tempo funcionando, mas vai dar problema mais rápido, vai dar um monte de coisa. E o outro detalhe que eu queria citar é as pessoas que querem usar ela, quer pegar essa impressora, tá, quer usar pra personalizado. Então tem que dar uma dica aqui. Primeira coisa, as duas impressoras pra puxar o tracionador delas é um pouquinho, né, não é assim, não funciona muito bem, muito bem pra papéis de alta gramatura. Mas a L1250, ela tem um tracionador melhorzinho pra isso. Então a L121, o tracionador dela, vai puxar, vai puxar, vai puxar folha comum, puxa aí uma folhinha, mas não foi feita pra imprimir fotografia. A L1250 foi, por isso que eu tô te citando isso. Então se você pegar uma L1250, você começar um trabalho personalizado, beleza, começar, não é uma impressora pra você trabalhar, pode ser que você pegue ela, se for fazer trabalho muito pesado, ela te dá um problema. Mas se for coisa leve, trabalhar até 180 gramas, papel de foto, beleza. Agora começou o papel muito grosso, se for trabalhar muito, gente, não dá, tá bom? Não dá, não serve, mas qualidade ela tem e a outra também tem. Uma tem uma qualidade melhor, se você quiser imprimir umas fotinhas, eu já falei sobre isso, mas tô frisando, e a outra tem inferior. Então, pra quem mexe com personalizado, tem esse detalhe aí. Mais uma coisa, pra quem, por exemplo, é um professor, se pegar uma dessa, por exemplo, qualquer uma dessa, vai servir? Vai igual disso, se você imprimir até 1.200 pá por mês. Geralmente, professor imprime mais, por isso que eu não cito ela muito pra professor. Cito mais pra aluno, pra fazer um trabalho, e até pra aquelas pessoas que querem colocar em casa, pros filhos, que querem colocar aí pra trabalhos escolares, beleza. Sem problema algum. Agora, se for pra que a pessoa que é professor, que tem coitado, que gastar o dinheiro do bolso, pra ficar imprimindo todo dia pra aluno em sala de aula, porque o colégio não tem lá impressor pra imprimir, esquece, tem que ser outros modelos que eu já citei aí, tá bom? Então, fico por aqui com esse vídeo, tá? Eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas e colocado as diferenças pra você e você tomar a decisão de comprar ou a L121, ou a L1250, e todos os itens que nós falamos, tanto a L121 como a L1250, você vai encontrar embaixo, na descrição aí, os links dela, e também a matéria, como eu já falei, no nosso blog. Nosso blog Como Clube, você vai ver no nosso blog a matéria completa, aí já vai estar os vídeos escritos ali direitinho, todas as especificações melhores, inclusive, mais completa um pouco do que eu já falei aqui. Mas aqui a gente sempre esclarece mais as dúvidas, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado, um abraço pra você, até o próximo vídeo e até a próxima dica. Tchau!